Você acha que o cara tem que se preparar com as questões do INEP e o cara que se prepara com as questões do INEP, ele já chega na prova de outro jeito? Ou você acha que não? Que só o cara estudando os temas, de boa, assim, chega na prova e consegue resolver facilmente? O que você acha? Eu acho que, igual eu falei no início, eu sempre gostei de fazer resolução de questão. As questões abrem a mente para você saber onde você tem que abordar o seu estudo. Então, eu acredito que a pessoa, estudando, claro, tendo uma base de estudo, né, mas estudando as questões, teve questões ali que fazia muito tempo que eu não via algum tema e eu acertei porque eu assistia as lives e essa questão foi abordada na live. Então, assim, às vezes é uma questão que, um tema que não é muito frequente, cai lá uma questão a cada dois anos e aí eu assistindo a live, assistindo as questões, a resolução de questões, eu consegui acertar essa questão por conta das questões que eu já tinha feito brevemente. Não tanto pelo estudo do conteúdo. O conteúdo ajuda muito, mas eu acho que as questões, para a prova mesmo, para a prova objetiva, vale muito mais do que o próprio conteúdo.